Fala galera, aquele bom dia a todos. Acontece em Praia Seca, Praia do Vargas. Estamos aí, ó, condições do mar, uma condição rápida pra gente, pra ser passada, tá? Condição hoje é de bandeira ainda vermelha, tá? Com previsão para que ela fique amarela. Talvez até amanhã. Estamos com ondas aí maior um pouco do que meio metro, tá? Tá? É... Água correndo muito pouco a sul. Água bem fria. A água está escura. Boa pra uma pescaria, hein? Olha lá, quebrando mais ondinha pra galera do sul. Porém, como eu digo, a bandeira ainda vermelha, tá? A galera que tá acostumada aí a cair, tá valendo uma caída, porém só usando o John. Porque não tem condições de ficar sem uma proteção. Tá muito fria, galera. Ela tá quebrando perto, tá? Então é isso aí. Previsão ainda de chuva. Choveu bastante em Praia Seca essa madrugada. Mas entre mortos e feridos, nós estamos aí, galera. Grande abraço a todos. Quero deixar meu abraço aí ao Heleno Guerreiro, tá? Quero dizer que vou começar a mencioná-lo aqui no final dos nossos vídeos, tá? Porque eu quero. Começa por aí. Primeiro porque eu quero. Segundo porque... Lembro muito bem quando eu parei essa página e ele ficou lá. Vai lá, continua. Vai, vai. Continua. Você, pô, tem potencial. E a gente fica grato com essas coisas aí. Eu, na grande verdade, não ganho nada. Venho aqui fazer. Passo a comunicação com os senhores da praia sem ganhar nada. Mas isso vale muito pra mim, tá? Então deixa aquele like aí. Heleno, grande abraço. Tamo junto aí. Papai de Céu nos abençoa de sempre. Lembrando... Nossa Senhora, quebrou uma boa agora, hein? Lembrando que se vier à praia, quando for embora, leve o seu lixo para casa. Procure um posto de guarda-vidas para a senhora, orientando e se prevenindo. Que Papai de Céu nos abençoa de sempre. E aloha! Tchau, tchau.